A primeira reunião entre os membros da atual e futura administração de Lajado ocorreu para tratar da transição entre governos. A prefeita Carmen Regina Pereira Cardoso, com a equipe de transição nomeada, formada pelos secretários da administração Eliana Allert Eberle, de governo Isidoro Fornari Neto e da Fazenda Juracy José Rodrigues, além dos assessores especiais Venâncio Diersman e Juliano André Eisler, receberam o prefeito eleito Luiz Fernando Schimitt, o vice-prefeito Wilson Jaques e o assessor Auri Eicer. Da parte do atual governo, presidirá o processo de transição Eliana Eberle e Eicer será o responsável pelo futuro governo. Para um bom andamento dos trabalhos de transição, uma sala está sendo preparada para estes trabalhos. Na reunião foi acordado ainda que haverá uma reunião mensal, sendo realizados mais encontros em caso de necessidade.